Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui contar pra vocês, finalmente, como foi o meu segundo período da faculdade. Pra quem não sabe, eu faço jornalismo e no primeiro semestre da minha faculdade eu vim aqui e contei pra vocês como foi a minha experiência. Finalmente acabei o segundo período, estou indo para o terceiro e eu vim aqui contar pra vocês todas as matérias que eu puxei nesse período, o que eu aprendi e o que é legal de vocês saberem pra quem quer começar a fazer jornalismo se identificar ou não, né? Então é isso, se você é novo aqui no canal não esquece de se inscrever, também deixa o seu like nesse vídeo se você gostou desse tipo de vídeo e vamos começar. Vou começar então falando pra vocês as matérias basicamente. No primeiro período a minha faculdade escolhe quais matérias a gente vai fazer, então no segundo eu já escolhi quais matérias eu queria puxar e lógico, né, que tem de acordo com as matérias que você passou no período passado. Eu puxei cinco matérias esse período, meu período basicamente foi só trabalho, eu não sei o que deu nos professores desse semestre, eu acho que agora nas últimas provas eu só tive uma prova, eu acho não, tenho certeza que eu só tive uma prova. Eu prefiro muito mais trabalho do que prova, eu aprendi muito mais fazendo trabalho do que fazendo prova, porque prova é uma coisa super chata, que você fica super irritado, você tem que decorar o negócio da prova. E no semestre que vem eu já esqueci o que eu estudei pra prova anterior, então... Primeira matéria que eu vou falar pra vocês é jornalismo impresso. Jornalismo impresso foi uma das disciplinas, assim, que eu puxei e que dependia de uma disciplina do primeiro período, que eu acho que era pesquisa e apuração, que eu também já falei aqui pra vocês. E aí no jornalismo impresso a gente aprendeu basicamente a estrutura do jornalismo, que como eu tô no segundo período é super fundamental, né, eu não tinha essa base de como escrever como jornalista. E também a gente aprendeu a história do jornalismo, assim, vários casos que são super importantes e que todo jornalista precisa saber. A gente teve um trabalho específico na P1, que é a primeira prova, que era um grupo que tinha que fazer um seminário falando de um caso antigo do jornalismo que foi super bombado e que os jornalistas meio que, tipo, arrasaram na nossa... na minha linguagem. E aí teve um trabalho final que juntou com a outra disciplina que se chamava redação jornalística. Pra ser muito sincera, as duas disciplinas foram meio que parecidas, mas elas se complementaram muito, sabe? Uma das coisas principais que a gente deu no início foi como fazer lead. Isso é uma das coisas principais do jornalista, que todo jornalista deve saber, porque o lead é a parte inicial do texto, né? Então, se você não tiver um bom lead, você não tem um bom texto e ninguém vai ler o seu texto. E aí, eu vou falar do projeto final de jornalismo impresso, mas é porque como se complementa, precisa se falar de redação jornalística. Redação jornalística também, a gente aprendeu muito a redação jornalística, né? Como fazer uma redação jornalística. A gente aprendeu a escrever desde o título da reportagem, qualquer coisa que você queira escrever, de qualquer tipo de texto, desde o título até as legendas. E eu, inclusive, coloquei isso lá no meu Instagram, que tava aprendendo a fazer legenda pro Instagram, que tava bem difícil, não é mesmo? A gente nunca sabe qual legenda colocar. E até hoje eu sou péssima em legenda. Mas pulando essa parte, acho que aprendi bastante coisa nessa disciplina. Uma das coisas da minha faculdade que eu gosto bastante, porque ela é muito prática. Então, sempre quando a gente tinha aula de algum texto específico, de algum gênero específico do jornalismo, a gente tinha depois uma aula prática pra escrever. No começo, você meio que rejeita, fala, nossa, não vou conseguir fazer isso. Mas depois você percebe que é super importante, porque, né? Você precisa aprender a escrever, precisa escrever e treinar. E aí, a reportagem foi o trabalho final, que valeu como a prova da gente. E aí, a gente ia montar uma revista, a gente ia não, na verdade, a gente ainda vai. E a gente escolheu o tema Mulheres. Então, cada pessoa da minha turma tinha uma reportagem pra fazer. Teve vários tipos de reportagem com enfoque da mulher. A minha foi, basicamente, o tema era Beleza para Todos. O que é a beleza nos dias atuais e o que é a beleza pras pessoas que não são padrões de beleza a se seguir. E, realmente, tem tudo a ver com o que eu faço aqui, né? Porque eu gosto bastante de falar de beleza. Eu gostei muito de se desenvolver, porque foi um dos primeiros contatos, assim, que eu tive diretamente fazendo jornalismo. Porque eu tive que entrevistar as pessoas, eu tive que escrever um texto jornalístico que vai sair na revista. Essa parte, assim, pra quem tá no segundo período de entrevistar as pessoas, pode ser uma coisa muito nervosa. Tipo, agora eu já tava mandando e-mail como quem manda mensagem no WhatsApp. Mas, no início, eu tava mandando e-mail como quem manda WhatsApp pro boy. Tudo que eu aprendi, de certa forma, eu não fiz uma prova, mas eu fiz uma prova porque eu tinha que estar ali, né? Uma das matérias que eu tive teóricas foi teoria da comunicação. Eu acho que todo mundo que fizer ou jornalismo, ou cinema, ou publicidade, propaganda, qualquer coisa que tenha a ver com comunicação, vai passar por essa etapa que é a teoria da comunicação. A gente aprendeu as teorias do início da comunicação, todos os teóricos que estudaram o início da comunicação, depois todos os teóricos que estudaram a impressão, a televisão, a internet, e aí acabou com a internet. E aí, no período que vem, se eu não me engano, tem teoria da comunicação 2, que a gente vai aprender provavelmente outras coisas, porque eu não sei o que é ainda, mas aí eu conto pra vocês no vídeo. Editoração eletrônica foi uma matéria que eu amei fazer. Era uma das minhas aulas preferidas e era no computador, porque será que eu amei, né, gente? Tô aqui falando com vocês por hoje, pelo computador. A gente aprendeu a mexer no InDesign, no Photoshop, no Illustrator, são todas as coisas, assim, ferramentas que a gente pode utilizar e que ajudam a gente a fazer, por exemplo, sei lá, capa aqui do YouTube. E eu mudei porque eu aprendi a fazer as coisas. Aí a gente aprendeu também a fazer configuração de jornal, sabe? Como montar um jornal, como montar uma revista, tipo a paginazinha mesmo da revista do jornal. E, cara, não sei, mas isso me despertou um olhar completamente diferente pra tudo. Eu olho as capas da revista e penso, tipo, nossa, isso foi feito assim, isso foi feito assim, isso foi colocado assim. Eu acho que o design é muito incrível, tô gostando muito dessa parte. A coisa mais incrível foi que a professora, ela dava a prova, tipo, um ano, um mês, um ano. A professora dava a prova um mês antes do prazo. Então, a gente tinha quase que um mês pra fazer a prova. E era muito bom, porque pra mim, gente, criatividade não é, tipo, tô criativa agora, vou montar tudo de uma vez, tipo, vai tudo de uma vez. Não é, sabe? Criatividade é erro, é acerto, é parar pra pensar, é procurar referência. Ao longo de um mês e com várias aulas, a gente tinha a possibilidade de procurar várias referências, de ir testando o que a gente gostava e o que a gente não gostava. A última matéria que eu vou falar pra vocês é fotografia. A fotografia eu já tinha um pouco mais de familiaridade por causa do blog, porque eu amo tirar foto. Por mais que o jornalismo não seja tirar foto de produto, eu adoro tirar foto de produto, então dá licença. E aí, uma das coisas mais legais de fotografia mesmo foi aprender as noções teóricas de fotografia. Porque eu sabia mais ou menos, né, muito, não sei, muito não, mas sabia enganar, assim, na prática. A primeira prova foi um trabalho usando todas essas técnicas bem teóricas da fotografia. E aí, na segunda prova, eu tive que fazer um trabalho que era sobre igualdade de gênero. E outro trabalho era como se fosse um editorial. Mas não é um editorial o nome, eu esqueci o nome, gente. Tem, tipo, várias sequências de foto e eu escolhi a feira que tem aqui no Rio de Janeiro, que se chama Babilônia Feira Raip. A ideia desse trabalho veio de uma foto de um senhor que ele tava vendendo doces, tipo, balinha, lá na feira. E aí ele perguntou se eu podia tirar uma foto dele e quando eu tirei a foto veio, tipo, preciso fazer esse tema, sabe? E é isso, gente! Isso foi basicamente todas as coisas de meu segundo período de jornalismo. Eu tenho gostado bastante, não sei se vou amar para sempre, não sei, né, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, que dirá, semestre que vem. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo, se você estiver aí querendo fazer jornalismo e não sabe direito. Não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like pra mim se você gosta desse tipo de vídeo. E a gente se vê no próximo. Até lá!